E aí galera, beleza? Aqui é Michel Free2Play Eu quero jogar 45 gemas aqui no Shiryu Nessa minha conta secundária Pra acabar mostrando aquela minha teoria de jogar 10 no lugar Se sair A, continua jogando Aí vai sair um S uma hora ou outra Tudo bem? Aqui os tempos estão mudando Às vezes eu jogo no relógio, né? Mas fica meio flopado também, né? Aí quando esse tempo está mudando É porque o relógio vai mudando o tempo, né? Então a lógica seria essa Então vamos jogar 10 no relógio aqui Se sair algum A, eu continuo jogando Se não sair, eu vou encaçar outra Outra constelação aqui Relógio Novamente Se sair algum A, eu vou continuar jogando Ó, saiu um A Se sair algum A, eu continuo jogando Até sair um S ou até parar de vir A Opa Essa é uma cacetada de A aí Continuo jogando o relógio Ainda não saiu algum Ué Aí, ó Falei Dá certo É o segundo vídeo que eu posto aqui E dá certo Saúl eu já tenho Mas vocês já estão vendo aqui Dá certo Essa regra Que eu criei Tudo bem Aí, vamos ver Aí não saiu Ó, não apareceu nome nenhum ali Mas eu vou continuar jogando Porque saiu um A Vamos lá 5 Aí, ó Michel, tá vendo Que dá certo Pelo amor de Deus Compartilha esse vídeo Eu tô falando aí, ó Curta, compartilha Quem tá vindo aqui por esse vídeo Vai lá no outro que Eu expliquei Eu tava explicando meio enrolado Que era o primeiro Vídeo que eu postei Mas explica melhor lá Tá meio enroladinho Mas Vocês vão entender Como que funciona Eu pego mesmo Eu sou o rei de Pegar Cavaleiro S Aqui desse jeito Eu participava De um De um grupo lá De Da minha conta primária Eu fiz o cara Tirar um doco Dando essas 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 dicas aqui, ó Eu jogava no grupo, né Porque eu não sei se Vocês todos têm Mas tem muito grupo De legião No WhatsApp Eu ensinei esses macetes Aqui de jogar E o cara Os cara tirou Sabe Do oco Na época Tá bom Viram que deu certo Jogar umas gemas Comuns aqui Só pra Acabar E já vou Finalizar o vídeo Tá bom Galera Fiquem com Deus Todo mundo aí É E tchau Obrigado